Em décimo, número noventa e um, Thiery Nishioca Tomita, representante do Sudoeste. Em décimo, número oitenta e cinco, Fernanda Yumi Hasegawa, Centro-Oeste. Em décimo, número oitenta e três, Julia Miyashita Gonçalves, Jornal Noroeste. Nono, número oitenta e sete, Mariana Shizui Nishioca, Sudoeste. Oitavo, número oitenta e dois, Fernando Yamamoto, Paulista. Sétimo, oitenta e quatro, Nathan Yusei Ifuco, representante norte. Sesto, oitenta e um, Mariana Kobayashi, Centro-Jenal Centro. Quinto, oitenta e nove, Miwa Negishi, Centro-Oeste. Quinto, oitenta e nove, Miwa Negishi, Centro-Oeste. Quarto, número noventa e dois, Mika Negishi, Centro-Oeste. Terceiro, número oitenta e oito, Mami Kamano, Centro-Oeste. O décimo aqui, acabou de chegar, número oitenta e cinco, Fernanda Yumi Assegawa. Aplausos. Sobraram dois. Dois. Por favor, um passinho à frente. Acurta esse passo mais um pouco. Isso. Quem chegar lá na frente primeiro, acho que vai ganhar, hein? Em primeiro lugar, número noventa, Kenzo Sasaki Paulista. Aplausos. Em segundo lugar, noventa e três, Emili Aota, Sul 2. Em segundo lugar, noventa e três, Emili Aota, Sul 2. Em segundo lugar, noventa e três, Emili Aota, Sul 2. Em segundo lugar, noventa e três, Emili Aota, Sul 2. Em segundo lugar, noventa e três, Emili Aota, Sul 2. 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 Tchimtag Tchimtag tschimtag Uggi sa toто iっしょnì Tchimtag Tchimtag Ima wa Ugoca-na i So no togei Voodois代表 Cama no ami chandes RINGO NO HITOSI GOTO RINGO NO HITOSI GOTO RINGO NO HITOSI GOTO RINGO NO HITOSI GITTA NO QU NIN A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.